Beleza, aqui quem fala, eu e Sky e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês de Pokémon Chapson E eu sou o Creeper Nhanhanhanhanhá Bom, galera, quero agradecer a vocês a força que vocês estão dando no canal A força incrível, a gente está quase chegando aí ao 80k já nesse train Deve estar aí com 70 e poucos Mas, enfim, nós chegando aí mais a 80, 90, 100 e rumo ao Estrela E se você não me segue no Twitter, anda logo, me segue lá, é arroba Sky E MS Está aí na descrição também Conto com o like e com o comentário de vocês E com tudo que há de direito Enfim, nesse episódio o que eu pretendo fazer Eu pretendo estar evoluindo A nossa Chance pra Blitz Sim, eu pretendo estar fazendo isso E também vocês podem ver que eu estou com aqui A Togetic, eu não mostrei pra vocês Mas é que era segredo Ela é modeste Simplesmente o melhor Coisa que tem pra ela, é modeste e tímido são os melhores Então tipo, eu preferi Tipo, não preferindo, mas eu fiquei feliz De ter vindo um modeste Pelo fato que nós podemos fazer uma Togetic muito forte Eu não sei se ela é, desculpem Essa estratégia que eu estou fazendo aqui, eu estou testando agora Ela, eu vou estar upando O nosso Pokémon E eu quero testar agora Eu não sei se eu vou testar já, mas eu vou Enfim, vocês vão entender o que eu vou fazer Porque eu não sei se funciona aqui Pelo fato que infelizmente o Pixelmon É estranho Os Pokémon que era pra ser tipo da hora Não é, e só os lendários que são da hora Mais da hora que eles são Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Mas enfim Pra quem não sabe, pra evoluir a Chance Ela precisa estar feliz Então ela precisa estar com você Então, ela veio Bolt Eu acho que ela veio Bolt Eu não vi Eu também não vou ver Vamos esperar ela evoluir Pra saber qual que é dela Eu estou ansioso pra saber Porque se ela for Bolt Vai ser muito do GG Porque tipo, Bolt É a melhor natura que tem Pra Chance Ela fica tipo um tanque Insuportável Eu não sei se ela vai aguentar O Mewtwo de lá Pelo fato que tipo, lá É o Mewtwo Boss E Mewtwo Boss É complicado Pelo fato de ser level 120 E 120 Enfim Mas eu não sei Dá pra nós testar Eu vou ficar com a Chance Andando aqui um pouquinho Enquanto eu converso com vocês um pouquinho Tem muita coisa que eu quero mudar no time Eu quero também mudar um negócio Nesse meu Raikwaza Eu queria fazer o Raikwaza perfeito Então eu preciso que vocês comentem aí No comentário Se vocês querem Que eu traga um Raikwaza dos Raikwaza E eu vou fazer um combo aqui Com Raikwaza Que vocês vão se assustar É um combo que é assustador do Raikwaza O Raikwaza ele fica um monstro Com isso aqui Mas o problema É que se eu levar Oni Hit Se eu levar Oni Hit Aí complica tudo Mas não tem problema Vamos testar aqui Pra ver se o Raikwaza não consegue Deixa eu pegar o Sr. Bilada aqui E vamos ver Aqui está Está o Dragon Dance O que eu posso estar fazendo Eu vou estar colocando o Dragon Dance No X-Train Speed Eu sei que às vezes pode ser estranho Porque o X-Train Speed É um golpe muito bom Pelo fato que eu ataque sempre primeiro Mas não tem problema Eu vou usar isso Deixa eu ver como está Aqui eu estava upando o Speed Do meu Raikwaza Pra quem não sabe O João duplicou pra mim Enfim Eu não tenho nenhum item aqui Que eu posso estar colocando agora Na verdade eu tenho isso Só que eu estou com medo De ele priorizar O Dragon Dance Aí ferrou Aí ferrou muito Porque aí ferrou muito Entendeu? Mas vamos lá Daqui a pouco eu vou ali No Mario lutar Deixa eu ver se Bom, vamos botar a level 70 Acho que botando a level 70 Ela vai ficar mais feliz E aí ela já vai querer evoluir Isso mesmo Ela já vai querer evoluir Acho que já estava na felicidade suficiente Vamos ver aqui então Vamos lá Vamos esperar ela Ela vai levar pra um Blitzen Ela vai levar pra Blitzen Aí nós vai ver Qual é a fita Desse Pokémon Espero que ela Nossa, vamos ver Vamos ver qual que é o HP Que eu consigo chegar com ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não vou ver ainda Vamos ver Vamos ver Eita Eu vou levar pra uma Blitzen E rapaz É hora da verdade É hora da verdade Vamos ver Eu sei que esse Pokémon Ele pode chegar até 700 de HP É um HP absurdo Sim, é um HP monstruoso É um HP monstruoso mesmo Fala Nossa, cara 700 de HP É, realmente Mas vamos ver qual que é a fita dessa Blitzen É uma coisa muito chata Mas enfim O que eu vou fazer Eu vou pegar Vou pôr Já está ali nela Beleza Eu vou deixar ali E eu vou upar esse Pokémon Onde que eu posso estar upando Eu vou upar Ah Eu preciso começar Num level baixo Como eu estou level 70 Vai ser Ah, vai ser meio complicado Mas enfim Eu vou começar nesse Pokémon De fogo E vou ficar upando aqui Até ver o que acontece Quando eu tiver Um dos level 90 Eu volto Porque é complicado É chato E é isso aí Mas eu já volto É sério Eu já volto Ah E bom, galera Finalmente Conseguimos dar uma Boupada Na nossa Beatriz Ela já está um level Bem favorável Eu fiquei aqui Lutando 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 Isso aí Eu sei que vocês estão Curiosos para saber O level dela Curiosos para saber O HP dela Mas ainda Não vou mostrar Eu vou deixar Essa Pokémon No potencial máximo Dela Que eu conseguir Para aí sim Eu mostrar para vocês Porque teve gente No comentário Falando Que ela era Um Pokémon ruim Isso eu fiquei Muito bolado Pelo fato de que Realmente ela não é Um Pokémon ruim Infelizmente Às vezes é o Pixelmon Que não quer colaborar Com esse Pokémon Mas enfim Agora tem a Tugekiz Que é a Tugekiz Que daí que está E eu quero evoluir Ela para a Tugekiz Para evoluir Ela para a Tugekiz Eu preciso de uma pedra Shiny Aqui Eu sabia que eu tinha Essa pedra Mas já vou evoluir Já Por quê? Porque eu quero Nesse episódio Aqui o bagulho Está louco Nós estamos evoluindo Todos os Pokémon Porque é amiguinhos Novos É times novos E eu preciso ainda Procurar um Gengar Dos Gengar Mas vamos evoluir Nossa Tugekiz Eu não sei se Esse Pokémon Ele é bom Aqui também Mas se for Vai ser uma outra arma Porque Mano Tugekiz É um Pokémon Insuportável E eu falo mesmo Porque é um Pokémon Insuportável Eu não sei como é Que essa minha Tugekiz Ela está Deixa eu dar uma olhada Aqui Ela está Ela está até da hora Ela é modéstia Olha os moves Ela está bem Bem padrão Padrão de Pokémon Que você captura Tudo rebentado Esses moves dela Mas o que eu quero fazer Mesmo agora É testar O Raikwaza No Super Mario Aqui Nesse Mario dos Mario Eu espero que eu não morra Com One Hit Porque se eu morrer Com One Hit Aí Aí eu morri Com One Hit Aí azedou Aí azedou Mas acho que eu não vou morrer Se eu não Beleza Já tirei Já arrumei os itens Já tirei alguns Pokémon Tirei aqueles meus dois Pokémon Maldito lá Para ficar aqui bem suave Porque é segredinho Aqueles meus dois Vai ser segredo Mas enfim Foco no que eu quero Eu quero testar Esse Raikwaza O problema é que meu Raikwaza Ele não está com speed da hora Então ele não está atacando primeiro Então é complicado Eu lutar com esse Pokémon Porque ele é boss Se ele não fosse um Pokémon boss Ia ser muito da hora O que eu vou fazer Eu vou usar o meu Luger Por algum motivo O meu Luger Ele tanca esse Mewtwo Tanca bem tranquilo Eu vou dar um Shadow Ball Shadow Ah é Não estou usando meu item Ah mano Aí se eu não uso meu item Aí fica complicado né Sky Aí fica complicado né Aí você só paga mico né Se eu não uso seu item Usa coisas Mas enfim Não dá nada Vamos lá É que eu estou usando o Levitover Eu não queria usar o Levitover Eu queria usar um outro item Mas enfim Pelo menos agora o Levitover Ele está funcionando Vamos lá Beleza O problema é que eu acho que eu vou morrer Se eu usar isso aqui Ah ele recuperou a vida Filho da mãe Mas agora ele não vai usar Ah mas agora eu matei ele Vai tio Morre Na moral Morre Agora ele morreu Beleza Beleza Um roll roll Acho que eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou usar aqui um Um Ice Ele vai me matar Perfeito Porque de agora eu pego Uso o Biladeiro Uso um Dragon Usei o Dragon Dance Fiquei no Burn Não tem problema Não na verdade Eu vou tirar esse Burn aqui Porque é muito chato Então eu vou usar um Total Aqui para recuperar tudo Não mas aí ele dá Um crítico Filho da mãe Filho da mãe Ah vamos tudo de novo Gente Por isso que é foda Lutar contra esse Mario Esse Mario é muito complicado Pelo fato que é o Pokémon Boss É muito chato É muito insuportável Por isso que se der um Nihit Num Pokémon desse O seu Pokémon ele está tipo Full Nossa mano Na boa Eu estou com muita raiva Desse Mario Estou com muita raiva dele Eu vou arrebentar a cara dele Mano Eu estou com muita raiva Desse Mario Eu vou fazer o Raikaza Perfeito Nossa Só tem raiva Eu vou fazer Um Raikaza insuportável Os caras agora tiraram Eu para Para atirar Entendeu Agora eu fiquei pistola Quero ver se eu já consigo Congelar esse Mewtwo Não consigo congelar ele Mas não tem problema Agora eu uso mais um Shadow Wall Ele recupera tudo a vida Isso Recupera mais a vida aí O tio Recupera a vida aí Seu vacilão Agora eu sou estressado Não Agora eu fiquei Nossa mano Agora eu fiquei pistola Agora Nossa Agora eles mexeram com o cara Agora nossa Mario Nossa Mario Agora você vai entender O porquê Você É o Mario Isso aí Vou pegar esse seu bigode aí E fazer você Ficar Full pistola Seu filho da mãe Vamos Vamos Morre Pronto Obrigado Agora eu vou deixar esse Ho-Ho me matar Vou dar aqui um Ice Um Ice Beleza Agora você pega o Shorbilada Se eu morrer de cone hit De novo Eu vou ficar muito pistola Beleza Eu não quero morrer Com o hit de novo Tá Eu vou até usar aqui O outro Rage Que eu não vou morrer Com o hit só Vamos esperar aqui Não Eu desisto Eu desisto Eu Esses caras Estão brincando comigo Esse Mario Ele está atirando comigo Esse Mario Ele está brincando Eu quero testar O meu Pokémon O Mario O Mario Você deixa eu testar O meu Pokémon Mario Seu filho da mãe Para de ser Vacilão Deixa eu ver se não tem Um Pokémon Que eu não deixei aqui Porra Mario Porra Mario Você está vacilando Comigo Mario Na moral Mario Você está Você está vacilando Você está Você está vacilando Comigo demais Não vale Está vacilando Vamos lá Vamos Mario É a última chance Mas para você deixar Eu testar O que eu vou fazer Eu já vou usar o Shao Eu tenho que acelerar aqui Eu tenho que acelerar essas coisas Será que se eu usar o Dragon Ele vai plantar de Pokémon Opa Mudou Aí eu fico feliz Só que o problema É se esse Pokémon Te vai golpear Não já sei Eu vou usar mais um desse Não me mata Não me mata Calma aí O que eu vou fazer É que esse Dragon Ele faz dar o flint no cara E ele obriga ele A trocar de Pokémon Saca Então o que eu vou fazer Eu vou fazer isso Até cair o Groudon Porque caindo o Groudon Fica mais fácil para mim Ah velho Eu vou morrer Ah mano Ah vai Por que esse Mario é assim cara Por que esse Mario Ele vai dar hit kill Ele vai dar um poder de gelo Ou não Ou vai né Ou vai né Porque ele vai usar o poder de gelo Ah mano Eu desisto galera Eu só queria Eu só Eu não vou falar nada Esse Mario aqui Ele é impossível Eu vou ter que achar uma pessoa Para estar assistindo essas coisas Porque não tem como Tem que ser testado em Pokémon Level 100 Não tem Esse É impossível De testar essas coisas com o Mario Mas praticamente É um novo time Que eu quero fazer Eu quero começar Tudo desde o zero Quero pegar aí os Pokémon Quero testar esses outros aí Eu quero testar também o Miss Dreavus Ou Miss Dreavus Que eu estou testando ele Que é um Pokémon Gold Muito legal Muito bom Ele tem aí uns golpes Muito da hora Um golpe tipo Que eu gosto muito Que ele tem Que é o Person Song Alguma coisa assim Que ele coloca um contador No Pokémon E quando esse contador Chega a zero Os dois morrem É O mais legal Que tipo Desse golpe É que Esse é o mais legal Desse golpe É isso aí Mas é muito bom Eu não sei É uns golpes Que é muito bom você ter Porque você usa ele E depois você Tipo pode trocar de Pokémon E usar Outra coisa Tipo É um bagulho Eu não sei se pode trocar de Pokémon Talvez esteja falando abobrinha Eu tenho que pesquisar de novo Sobre esse golpe Mas é uns golpes Muito Muito legal Mas então Qual que é o nosso Objetivo É criar o Gengar perfeito O Raikwaza perfeito E a estratégia perfeita É isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Comenta aí O que vocês querem que eu faça Qual Pokémon vocês querem que eu mostre E Enfim É isso aí E me comenta Se vocês querem que eu faça Tipo todos os Pokémon perfeitos E principalmente O Gengar Se vocês querem que eu faça O Gengar perfeito Porque ele não sabe Que ele é o meu Gengar Ele não está perfeito Ele só é um Gengar Normal Realmente Ele está forte Mas não é o potencial máximo De um Gengar É isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Eu vou nessa Falou E fui